Música Isaías 50, versículo 10 Quando você se sentir sem direção Quando você sentir que você Parece que Deus não responde nada Que parece que Deus não fala nada Que parece que Deus Está em silêncio Isaías 50, versículo 10 Diz assim Quem há entre vós que tema o Senhor E ouça a voz do seu servo Quando andar em trevas E não tiver luz nenhuma Ou seja, não está falando de pecado Mas quando você não sabe para onde ir Olha o que o profeta diz Confie no nome do Senhor E firme-se sobre o seu Deus Queridos Nós somos da fé Falar de novo Nós somos da fé Fé é algo que faz parte do nosso dia a dia Fé é algo que faz parte da nossa vida Do nosso ministério E da vida cristã Mas fé Mas fé Ou a vida de fé Não é sempre saber o que vai fazer Não é sempre saber para onde vai E não é sempre ter certeza do próximo passo A vida de fé É quando você não sabe o que fazer É quando você não sabe nem quem é mais É quando você não sabe mais qual é a direção Você não perdeu uma confiança Que é a confiança no nome do Senhor É você se firmar completamente em uma coisa só Em Deus Porque tudo pode estar abalado Até suas convicções podem estar abaladas Mas Deus nunca se abala Vou falar isso de novo Deus, Ele nunca se abala Ele é uma rocha firme Ele é uma rocha inabalada Não sabe para onde ir Não sabe para o que fazer Não sabe o próximo passo Se apega a Deus Firme-se nele Fica nele Porque é de lá Que vem a direção É dele Que vem a clareza Voltando aos Colossenses Escrevendo a respeito de Cristo Diz que nele Em Cristo Está toda a sabedoria E o conhecimento Em Cristo Está toda a sabedoria E conhecimento Se queremos ter sabedoria Se queremos ter conhecimento Se queremos saber alguma coisa Precisamos permanecer Permanecer Nele E totalmente firmados Nele Amém? Amém Deus abençoe você Compra o livro lá Pode ir gente Comprar o livro Dá o livro de presente Para o seu irmão Ali para o livro 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 Abertura